Chegando para mais um vlog de viagem aqui no canal E dessa vez estamos saindo novamente da região dos lagos A caminho de Petrópolis, a cidade imperial Bora lá! Eu sou Joa Vilela, seja muito bem-vinda ao meu canal E aqui eu compartilho trilhas, viagens, lugares que vale a pena conhecer Alguns vlogs por aqui também E se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita aí já para se inscrever no canal E ativar o sininho, tá ok? Então chegamos aqui no local onde nós vamos ficar hospedados É um chalézinho muito lindo, super romântico Só que eu pensei que fosse Petrópolis e aqui é Itaipava, gente Então houve aí uma falha na escolha, mas o lugar muito bonitinho Vou mostrar aqui Aqui, gente, eu queria um lugarzinho bem aconchegante Com uma vista legal Olha, tem esse vequizinho aqui Pequenininho, né? Ai, todo esse verde Um cheirinho bom A vista nossa aqui Depois eu vou mostrar aquela lateralzinha do chalé Aqui é a varandinha, olha Eles vão servir o café da manhã aqui O café da manhã é a parte, mas eles servem aqui Muito bonitinho, gente Depois eu vou abrir as cortinas Aqui, olha, todo de vidro Eu fiquei encantada quando eu vi as fotos, gente Porque aqui, depois eu vou levantar aqui Essas persianas para vocês verem É todo de vidro Para a gente ter esse contato visual ali, sabe? Com a natureza, olha Mas assim, vamos conhecer por dentro primeiro Então aqui tem uma escrivaninha Aí aqui é uma... É uma... É um bay window, né? Acho lindo, adoro o bay window Estão aí com um sofazinho É um loft esse aqui, né? Com esse espacinho aqui 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 Aqui, tá bom, ó? Vamos sair para o banheiro Nossa, posso estar aqui Olha que lindo aqui, gente Olha que lindo aqui, gente Com esse vidro, olha O espelho, mas aqui atrás está todo esse visual É para ser verde Ai, apaixonada Muito lindo E aqui, ó E aqui o box Deixa eu ver Vamos para cá agora Uma lareira, gente Parecia que está frio hoje Parecia que está frio hoje O que que a gente tem aqui O que que a gente tem aqui? Acendi a luz aqui Não estava encontrando interruptor É um padrinho aqui Mas então o que ela tem? Ela tem um cafeteiro Tem um aparelhozinho de fundi Ela tem algumas comodidades aqui Com o micro-ondas Um fricobar E é isso, gente Amanhã eu Assim que eu tiver um tempo Eu vou mostrar para vocês Como é que é com essas Tercinas todas levantadas Que gracinha que fica Com esse contato com a natureza Vamos sair agora Procurar um lugarzinho Para a gente almoçar Em Itaipava mesmo Seguindo para o nosso dia No nosso vlog A gente escolheu aleatoriamente Aqui é um lugar Chamado Alice Comida árabe Para a gente almoçar Muita sugestão aqui É o chefe combinado árabe Esfirra Aqui tem uns vinhos A tela também Logo do lado Reserva Uma faixa de 58 120 reais as prata uma delícia pedido sobremesa que uma mocinha de chocolate está 18 reais é só um pouquinho puxadinho preço gente nem deu tempo de mostrar direito olha todo dia todo mundo dá uma delícia muito boa estava eu caminhando o que eu encontrei aqui mais uma loja da carne chifre gente eu não acredito quem viu meu blog da viagem no sul do brasil os preços aqui taipava são melhores que lá olha mil reais essa bolsa aqui essa linda aqui também mil reais 800 essa bolsa lindíssima 600 essa pequenininha branca tá em promoção aqui do lado 649 essa pequenininha tá linda setecentos uma bojudinha aqui nossa essa daqui tá muito bonita gente gasta um pouquinho mais caro o valor mais alto mas mil e quinhentos mil quatrocentos e noventa e nove mas tá bem bonita a comidinha estava maravilhosa naquele restaurante de comida árabe e agora a gente vai caminhar um pouquinho até o shopping ali para dar uma desgastada a gente vai andando por essa calçada aqui em várias lojas de calçados de bolsas isso aqui é um dos shoppings mas serve uns quatro por aqui bonita deㅋ o túcube crescindo camarada tem umas coisas bem legais aqui para casa tá escurecendo aqui em taipava Acho que vamos voltar lá pra nossa acomodação mesmo. Hoje tem jogo e tem um flamenguista aí ansioso pra assistir ao jogo do Flamengo. Aqui dentro não tem muita coisa, não. Subir pra ver se tinha alguma coisa aqui no shopping, mas realmente é isso. É pequenininho e algumas lojinhas lá de fora. Uns desfilhos de personagens aqui no shopping. E agora a noite a chuvinha caiu. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Nós acabamos de tomar um cafezinho aqui. Foi um cafezinho simples, né? É pago à parte, mas achei que valeu super a pena, custou por dia, que custa R$ 25,00 o casal, então valeu super a pena. E agora a gente vai se arrumar pra dar uma voltinha em Petrópolis. Vamos lá então, ver o que dá pra gente conhecer. Tá dando uma preguicinha, porque o lugar é tão gostosinho de ficar, é um lugar bom pra relaxar mesmo, pra ficar curtindo assim o chãozinho. Gente, muita cigarra por aqui, muitos pássaros. A gente ouve papagaio passando. Lugar bem gostoso de estar. A gente vai dar um passeio bem por Petrópolis. O lookzinho do dia pra passear em Petrópolis é um lookzinho primaveril. Então vamos fazer um passeio por lá e mostrando tudo por aqui. Alguns papos históricos, o que a gente conseguir conhecer. Vamos almoçar por lá. Seguindo o dia. Temos um visitante aqui. Que bonitinho. A gente chegou aqui no centro histórico de Petrópolis. Hoje o dia a gente tá assim, super nublado. Acho que vai chover. E eu não consigo visitar esse palácio de cristal. Tá fechado de novo. Da primeira vez que eu estive aqui também, tava fechado. A história desse palácio é que ele teria... Uma das hipóteses é que ele teria sido um presente do Conde Dê pra Princesa Isabel. É uma gracinha. Ele esteve em obra por muito tempo. Eu acho que ainda estão trabalhando nele. Tem um jardim muito bonito, mas tá fechado. É um lugar usado pra eventos. Ainda estão quebrando ali a calçada. Não sei se tá funcionando. E aqui o entorno, olha. Essas construções históricas aqui de Petrópolis. Ai, que coisa linda. Gente, o tempo tá horroroso. Acho que vai chover muito, hein? Até um pouco de receio, né? Vou ver o que dá pra conhecer aí com esse tempinho feio. Querendo chover, daqui a pouquinho a gente já vai procurar um lugar pra almoçar. Vou tentar mostrar alguma coisa aí. Mas não tá muito propício, não. Petrópolis, cidade de Pedro. Cidade imperial. Ao lado ali da casa do Santos Dumont, tem aqui também essa Universidade Católica de Petrópolis, onde tem o Relógio das Flores. Muito lindo. Só não vi ali os ponteiros, gente. Não sei se roubaram os ponteiros. E ali é a casa do Santos Dumont. Eles cobram o ingresso pra você conhecer o interior dela. Reza a lenda que ele era um cara muito supersticioso, porque ele fez os degraus pra subir ali na casa dele. Obrigatoriamente você tem que subir com o pé direito primeiro, né? Então, eu vou chegar ali mais perto pra filmar, mas eu não sei se eu vou entrar lá hoje não, gente. Falta de tempo mesmo. É muita coisa pra fazer no meio-dia. Bem dizer. Já tá na hora do almoço aqui. Ah, gente. Aqui então era a residência de verão do Santos Dumont, inspirada aí nos chalés Chihuahua. Pino francês. Que lindo. Os ingressos inteiros a 10 reais, né? Então, olha que interessante, gente. O Santos Dumont, a casa dele que fica aqui do ladinho, a casa dele não tinha cozinha, porque na verdade ele... Aqui era o hotel, o Palace Hotel, aqui onde hoje em dia é a universidade. E eles serviam as refeições pra ele ali. Interessante esse fato, né? Então, aqui onde hoje é a universidade católica era o Palace Hotel. Gente, esse lugar aqui também, bem pertinho. Tudo muito pertinho aqui, né? Esse lugar aqui é muito indicado, olha. Chocolates Cats. Cats, né? Muito indicado pelo pessoal aí da internet. Pelos youtubers, do ladinho aqui também da universidade. Depois eu pretendo dar um pulinho aqui. Mais alguns passos. Aqui também já tem o Museu de Cera de Petrópolis. Eu conheci um de Foz do Iguaçu uma vez que eu fui. Eu conheci também o Museu de Cera Madame Pessoa de Londres. Até gostaria de vir aqui, mas acho que não vai dar tempo. Segunda, domingo, das 10h às 17h. Sábado, das 10h às 18h. Bonitinho. Do ladinho aqui do Museu de Cera. R$ 89,90 o preço aqui da comida quilo nesse restaurante Paladar. Gente, é tudo muito pertinho, ó. Aqui ao fundo tem a catedral ali, onde estão os restos mortais da família real. Isso que é legal, né? Dá pra você conhecer um monte de coisa e só caminhar um pouquinho, você já vai conhecendo tudo. Tudo nesse miolo histórico aqui. Muito bom. E Petrópolis toda tem essas pontes, né? Tão bonitinho. Pouco tempo, ainda no início desse ano, Petrópolis sofreu muito com as chuvas. Foi devastado, né, gente? Uma tragédia, mais uma tragédia das chuvas aqui, nesse lugar. Mas que bom poder chegar aqui e ver tudo assim. Tá tudo muito bonito ainda. Nossa, esse palacete, olha isso. Domingo é ruim por isso, né? Muita coisa fechada, né? Aqui, ó, casa Cláudio Souza fechada. Gente, eu gosto tanto desses... Essa coisa antiga, desses azulejinhos, adoro. Aqui, gente, que estão... O resto do mundo fez a família imperial. Olha esses detalhes, olha esse entalhado aqui. Olha esses detalhes, olha esse entalhado aqui. Nossa, olha só essa arquitetura dessa igreja, dessa catedral. Que lindo. Esse local aqui, gente, eu nunca vim. A Casa dos Sete Erros ou a Casa da Ipiranga. Então, eu vou dar uma olhadinha ali agora. Fiquei muito curiosa pra conhecer. Eu já vim algumas vezes a Petrópolis, mas não conhecia esse ponto turístico. Vamos lá, então, conhecer. Conheceremos juntos. Gente, a ideia dessa casa é muito interessante, porque ela é baseada na gloria do fotógrafo Louie. Vou deixar o nome dele escrito aí direitinho. Eu acho que é Louie que se fala, né? Francês, Louie. E ele dizia que a beleza do rosto humano está justamente no fato de ela ser assimétrica. Então, eles resolveram fazer essa casa aqui com esses erros. Então, passou a ser chamada, né? A Casa da Ipiranga passou a ser chamada de Casa dos Sete Erros. Então, você observa que o telhado, a sacadinha, são diferentes. Uma tem varanda, outra não tem. Muito legal isso. E se você quiser conhecer a parte de dentro, a parte de dentro é cobrada ingresso, né? Aqui é a parte externa, você pode transitar livremente, não é cobrado nada. Tem um jardinzinho aqui. Esperando que esse chafarizinho está funcionando agora, né? Aproveitar e tirar uma fotinha aqui. Está muito lindo esse lugar. Nossa, a Petrópolis é um lugar... Nossa, delicioso, gente. Muitos lugares diferentes para conhecer, muitos ambientes, muita história. Ai, eu amo. Eu achei muito interessante. Então, eu resolvi comprar o ingresso, gente, aí R$12 custa o ingresso. Eles deram aqui também uma pantufinha que eles falam, né? Que é para poder a gente calçar na hora de entrar. Eu fico apaixonada por esses trabalhos assim, né? Mano, 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 mano. Vamos lá. Um abraço de arte. Música Música Ah, espetáculo Realmente, a menina tinha razão, é surpreendente aqui dentro. Esse é o original? Ah, tá, desculpa. É tudo original, gente. Olha essas cortinas. Uau. Gente, espetáculo isso. Gente, os detalhes. E essa árvore, você sabe o nome? Elas estão querendo dizer que tem ouro no papel de parede. Que luz, poder e glória. Assim, o pessoal era bem básico na época, né? Gente, olha essa madeira. Eu já tinha uma previsão para abrir até o final do ano, mas eu não sei. Eu vou gravar aqui, entendeu? Até o final do ano para cá. Nossa, olha isso. Jacarandá. 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 Nossa. Vaso chineses. Vaso chineses. Vaso chineses. Olha isso aqui, ó. Que maravilha. Essa é a sala dos fumantes aqui. Uma musiquinha ao vivo ali. Geralmente eram os homens, né? Que ficavam nessa sala, né? Os vasos chineses. Chineses. Isso aqui é um mármore? Da Bélgica. Eu nunca tinha visto um mármore assim, não me lembro. Filtro de água. Filtro de água? Decantava? Eu acho interessante que esse tipo de filtro que demoriza é o filtro de barra que a gente conhece. E aqui mais uma salinha. Ah, que legal. É. Gente, saí da visita ali. Vale muito a pena conhecer. O lugar é lindo, deu pra ver aí pelas imagens. Super indico a Casa dos Sete Erros pra vocês conhecerem, hein? Se vierem a Petrópolis, não deixem de conhecer. Inclusive por dentro, é lindíssimo. É, gente, começou a chuviscar aqui agora. Bem no momento que eu vim aqui no Palácio Quitandinha. Um lugar lindíssimo. Aqui já foi o Hotel Cassino. E nos anos 40 a gente bombava isso aqui, né? Todo mundo conhece esse lugar. E agora pertence ao Sesc. Quer dizer, o Sesc que pegou a administração desse lugar aqui. E eu tô doida pra tirar a minha foto, mas tá chuviscando. Vamos ver se eu vou conseguir. Gente, a estrutura. Você anda na lateral, aqui na rua lateral desse Palácio Quitandinha. Parece que você tá na frente, né? Eu fiquei meio perdida. Falei, ué, aqui é a lateral. É muito bonito isso aqui. Olha o tamanho dessa área verde aqui. Esse lago muito bonito. Ih, chuviscando pra caramba. Ai, gente, Petrópolis. Peguei um final de semana com chuva aqui. Questão de segundos. Ficou tudo encoberto aqui. O Quitandinha, como é que tá agora? Eu queria mostrar mais pontos turísticos aqui, mas o tempo tá realmente fechando. Tá, tipo, bastante névoa. Então, acho que a gente vai voltar pra Itaipava. Lá pro nosso recanto. Antes a gente vai passar em algum lugar pra almoçar. Simplesmente voltamos no mesmo lugar que a gente almoçou ontem. Acho que é a Aleph. Nome, comida árabe. Que gostamos demais. Então, a gente pediu hoje aqui uma fruta com batata sautéia. De novo, aquele arroz árabe de ontem, né? E o escondidinho de camarão novamente. Estamos sem criatividade, gente. Mas é que o prato é muito bom. Gente, vocês não têm noção, que delícia que tá. Essa batatinha com essa casquinha aqui de queijo. Brocante isso aqui. Com essa fruta. Nossa. Valeu muito a pena. Tá muito bom. Nossa, a fruta tá uma grande, né? Já era mais de quatro horas que a gente conseguiu almoçar. Almoçamos quase na hora da janta. Não sei se vamos conseguir. Vamos dar uma descansadinha. Chegamos agora aqui no local onde a gente tá hospedado. Vamos dar uma descansadinha. Se der, a gente ainda sai à noite. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Nós até tentamos ir lá para o centro de Petrópolis Mas estava tudo muito engarrafado Então a gente desistiu Porque senão nós vamos chegar muito tarde em casa hoje Desistimos de ir para o centro de Petrópolis E estamos retornando Me deu o pé na estrada Essa vista lindíssima aqui para as montanhas Eu vou fazer o encerramento desse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, não esqueçam de deixar um like para a gente aí, por favor E se vocês gostam desse tipo de conteúdo que eu venho trazendo aqui Não deixa de se inscrever no canal não, gente É super importante isso para a gente crescer e para estar incentivando aí novos vídeos Deixa um comentário também o que você está achando E deixa novas sugestões de vídeo aí para a gente, tá? Olha essa vista É assim que eu quero terminar esse vídeo Beijo! Tchau!